Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, você já sabe, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massulo! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças ao nosso bondoso Deus, né? Não me abandone! Vem comigo terça-feira! Coloque aplausos, Gabigol! Eu imaginei que julho não ia acabar! Você que está em casa, fique de pé um pouquinho, bata palmas! Julho foi embora! Chegou agosto! Agosto! Vamos parar com esse negócio de falar que agosto é mês de desgosto. Não é mês de desgosto, não! Agosto é mês do bom gosto! É, o Balanço Geral está no ar! Primeiro de agosto de 2023, o mês começando e o BG está aqui começando também no ar! Tem muita informação! Começamos com a imagem da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando sempre em perspectiva dois bairros à vista aí, ó! Vila Rica, onde estamos, e Vila Bretas, do outro lado da rodovia ali, né? É, e essa nuvem de agosto, meu diretor, pediram para eu te perguntar assim? Nuvens passageiras! E quem é motorista? Nuvens passageiras! 24 graus de temperatura! Esse é meu diretor! Umidade relativa do ar varia de 48, 98%! Nós fizemos uma reportagem sobre umidade ontem, né? É, rapaz, é, tem que tomar água, ficar sempre em dia com a gargantinha, hã? Vem comigo, porque tem informação no Ayubala e tá cheio, olha só!